Durante a quinta-feira, dia 15, a Secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania de Capitão Leni das Marques, Regina Scapini, visitou o 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, a convite do Coronel Garcês e da Sargento Alice, para conhecer o atendimento da ecoterapia, realizada pelos policiais da Cavalaria da Polícia Militar. Regina foi acompanhada pelas fisioterapeutas Ana Paula da Cruz e Ângela Maria Perim. Juntas tiveram contato com o método terapêutico que utiliza cavalos para tratamento e desenvolvimento físico, mental e social de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Após a reunião, a Sargento Alice garantiu ao município oito vagas para o próximo curso de formação de profissionais em ecoterapia. A Secretária de Assistência Social e Cultura de Capitão, Regina Scapini, falou sobre a visita e essa parceria, que visa instruir profissionais da saúde no método, para que ele seja implementado no município, fazendo assim parte das terapias ofertadas à população, sobretudo aos alunos da APAI. Ontem tive o prazer de estar conhecendo a Cavalaria do 6º Batalhão de Polícia Militar de Cascavel. Na oportunidade tive o imenso prazer de ter o contato e de conhecer um pouco mais da Sargento Alice, pessoa que eu havia já tido alguns contatos por telefone. E na oportunidade tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Nós fomos convidados a fazer essa visita à Cavalaria do 6º Batalhão pela Sargento Alice, que é a responsável pela Cavalaria. E na oportunidade estiveram comigo as fisioterapeutas da APAI, a Ana Paula da Cruz e a Ângela Maria Perim, tendo em vista que esse tipo de terapia abrange principalmente o público da APAI. Mas o objetivo da visita foi conhecer a Cavalaria, conversar com a Sargento Alice, que é a responsável, e que foi a pessoa que nos disponibilizou, no momento, oito vagas para o curso de ecoterapia que deve acontecer nos próximos dias, sendo dividido em dois finais de semana, na sexta e sábado. Serão duas sextas-feiras e dois sábados. Para causar um menor impacto também no atendimento desses profissionais que vão participar do curso. A escolha dos profissionais foram feitas pelo secretário da Saúde, o Roberto, mediante a disponibilidade de cada profissional, e da mesma forma pela diretora da APAI, de Capitão, a Rosane. Tendo em vista que não são todos os profissionais da área também que são aptos a tal treinamento. É muito gratificante a gente ter à disposição do município pessoas preparadas para desenvolver esse tipo de terapia. E também um acréscimo, sem dúvida nenhuma, ao currículo desses profissionais, que estarão fazendo esse curso de ecoterapia. Ao passo que o trabalho de treinamento e preparação de pessoal forem avançando, o prefeito se comprometeu em disponibilizar o espaço com todas as adequações necessárias para que possa ser colocada em prática a ecoterapia. A gente sabe que hoje é uma coisa que está sendo disponibilizada somente no município de Cascavel, mas que nós vamos trabalhar para que os nossos munícipes não precisam se deslocar daqui para outra cidade para ter esse benefício. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas vamos iniciar aos poucos e com empenho e colaboração da Cavalaria da Polícia Militar do 6º Batalhão de Cascavel, que para início, inclusive, disponibilizou a vinda do cavalo e um profissional treinado para auxiliar na implantação da ecoterapia aqui no município, sendo, conforme a agenda, pode ser uma vez na semana ou a cada 15 dias para início. Então, assim, para nós foi um grande avanço já. Estivemos na companhia da Sargento Alice, que é responsável pela cavalaria, e foi uma tarde de muito aprendizado e troca de experiências. A Sargento é uma pessoa incrivelmente disponível e para nós que estivemos com ela na tarde dessa quinta-feira, foi muito gratificante conhecê-la. Entre os benefícios da ecoterapia está o estímulo à sensibilidade tátil, visual, auditiva, olfativa, melhorando assim a integração sensorial e motora, na melhora de equilíbrio e da postura, além de desenvolver coordenação de movimentos entre o tronco, membros e visão. Regina falou sobre os benefícios e diz que o plano de implementar essa nova terapia no município vem de um antigo planejamento. A gente sabe que a ecoterapia tem uma gama de benefícios muito grande. Eu utilizo o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. Exige a participação do corpo inteiro e contribui para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento e aperfeiçoamento da coordenação motora, além do equilíbrio de pessoas com múltiplas deficiências. Então, assim, é muito importante. Isso é de uma importância extrema na área da saúde do município. Eu, como a primeira-dama do município e secretária de assistente social, eu vou estar sempre junto com o prefeito buscando tudo que puder beneficiar como um todo a população do nosso município, sempre pensando nos munícipes. Então, assim, a ecoterapia é uma das coisas que eu já vinha pensando muito tempo e vendo que antigamente teve e não deu certo aqui no município, o que a gente conversou com a diretora da PAI foi o seguinte, nós vamos tentar e nós vamos corrigir os erros do passado. Então, com essa colaboração da Sargento Alice, do Coronel Garcês, lá do 6º Batalhão, que vai nos auxiliar muito a fazer a aplicação correta da ecoterapia, né? Que a gente sabe que requer uma série de cuidados. E o primeiro deles é a formação de uma equipe multidisciplinar, que tem que ter fisioterapeuta, estrutura de equitação, guias auxiliares, auxiliares laterais, etc. Então, vamos começar devagar e a partir do momento que for aumentando a demanda, nós vamos também nos aperfeiçoando. Então, no autismo, também a gente fala das crianças com deficiência, mas as crianças, jovens, pessoas com autismo, também a gente sabe que a ecoterapia alcança resultados incríveis. Isso porque ela melhora a interação social, a linguagem era emocional dessas crianças e pessoas com autismo, que praticamente aprende a superar alguns medos, melhora a expressão facial, e etc. A gente sabe também que o prefeito não pôde nos acompanhar no mesmo horário devido à sua agenda aqui no município, mas num outro horário, no mesmo dia, na mesma tarde de ontem, se fez presente no 6º Batalhão para conhecer também o trabalho da cavalaria e na oportunidade agradecer ao Coronel Garcês pela disponibilidade. Então, assim, o prefeito também está empenhado em montar essa ecoterapia e vamos fazer de tudo para dar certo. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.